O cenário musical dos anos 30 foi, sem dúvida, um dos mais ricos de todos os tempos. Na formação dessa riqueza, tomaram parte alguns artistas que tiveram participações meteóricas, seja no disco, rádio, teatro. Mesmo tendo uma curta carreira na música, muitos deles deixaram sua marca de saudade em seus admiradores. Alguns cantores saíram de cena por motivos pessoais, como o casamento ou então um emprego mais estável. Já outros se retiraram pelo fato de suas jovens vidas terem chegado ao fim. Assim aconteceu com a cantora Carmen Barbosa. Carmen Barbosa foi, sem dúvida, uma das melhores sambistas que o Brasil já conheceu. Dona de bonita voz e dicção perfeita, Carmen Barbosa tinha toda a bossa para interpretar sambas e marchas. Infelizmente, seus últimos dias foram muito tristes. Carmen Barbosa faleceu em 3 de setembro de 1942, com apenas 29 anos de idade, no esplendor de sua juventude. É este o vídeo de hoje. Ah, deixa aí nos comentários. Você já ouviu falar nessa cantora Carmen Barbosa? E você, prefere os cantores das antigas ou os cantores de hoje? Deixa aí nos comentários, é muito importante. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Porque o grande amor que me atormenta e me faz sofrer Ele é meu sofrimento, mas é meu maior donar Mas um dia vi que tudo acontecia Quando menos esperava também tive que chorar Como a contemplar sempre falta Quando a noite de lua Não é sempre estendida no chão Descrita como uma pessoa retraída Que não gostava de publicidade Carmen Barbosa concedeu uma rara entrevista à revista carioca Em 1938 Em que relembrou os passos iniciais de sua carreira Ela relatou Sempre tive ótimo ouvido e aprendia com facilidade Os sambas lançados em primeira mão Passei uma porção de tempo nessa vida Não me davam nenhuma oportunidade Aborreci-me lá na gravadora Victor Vim para a rua Vivi a vida amarga dos operários Sem trabalho do rádio De estúdio em estúdio Cantando em audições experimentais Para diretores apressados e distraídos Vida de cachorro, sabe? Descreveu Carmen Barbosa em uma entrevista Carmen nasceu no Rio de Janeiro No bairro do Cantubi Em 4 de setembro de 1912 Sob o signo de virgem Ela tinha sete irmãs De família pobre Com uma ótima voz Desde criança gostava de cantar Ela era uma moça reservada Que não gostava muito de se expor à publicidade Mesmo quando estava fazendo sucesso Sua carreira teve início em 1932 Devido a sua boa voz Passou a fazer parte do coro Nas gravações de Carmen Miranda Navicto Ela começou no rádio Em 1º de dezembro de 1934 Na Rádio Cruzeiro do Sul Indo depois para a Rádio Tupi Sua oportunidade surgiu em 23 de dezembro de 1934 Quando foi chamada para substituir A cantora Madeleou de Assis Que havia faltado em um programa de rádio Por estar doente Do rádio para o disco foi um caminho natural Estreou na gravadora Colômbia com o pé direito Interpretando dois sambos de autoria de Pinchinguinha e Cícero de Almeida Gravou também alguns discos na Victo e um na Odeon Entre os compositores que gravou só havia bambas Erivelto Martins Bússi Moreira Roberto Martins Zé Pretinho Benedito Lacerda Só para citar alguns Aliás, Benedito Lacerda foi seu amigo e grande incentivador Compondo várias músicas para ela e acompanhando suas gravações com sua flauta Ao todo, ela gravou 27 músicas em 14 discos Com seu talento para o samba e voz bonita Carmen Barbosa conseguiu vencer sozinha Em suas gravações, era afinada, sabia colocar sua personalidade e a malícia necessária Caso a música pedisse Bonita, era morena, cabelos negros, olhos castanhos escuros Pesava 56 quilos, medindo 1 metro e 58 Em algumas reportagens, era citada como a estrela morena Na rádio, tinha colegas como Sônia Barreto, Trio de Ouro, Francisco Alves, Gastão Formente, Noel Rosa, Silvinha Melo Entre tantos outros que fizeram parte dessa década maravilhosa Carmen Barbosa estava vivendo seu melhor momento Tinha tudo para se consagrar como uma das maiores cantoras do Brasil Infelizmente, o destino não quis Carmen Barbosa morreu no dia 3 de setembro de 1942 Um dia antes de completar 30 anos Numa trágica coincidência de datas Carmen tinha uma saúde frágil em razão da diabetes O que levou a amputar uma das pernas pouco antes de falecer Com a medicina de hoje, com certeza Carmen Barbosa teria vivido muitos anos A partida precoce de Carmen deixou o Brasil sem uma de suas cantoras mais promissoras Deixando um vazio em nossa música A vida tem desses mistérios que ainda não conseguimos entender Carmen Barbosa nos deixou então com apenas 29 anos Este foi o vídeo de hoje Deixe aí nos comentários Você já ouviu falar nessa cantora Carmen Barbosa? E você, prefere os cantores das antigas? Os professores? Ou os cantores de hoje? Deixe aí nos comentários Eu quero saber Até o próximo vídeo Obrigado por se inscrever no canal É de graça e ajuda muito Obrigado por compartilhar este vídeo Até o próximo Eu voltarei Tchau 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 Tchau